A CIDADE NO BRASIL Oi amigo A CIDADE NO BRASIL 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 Que droga A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uau, olha Vagalumes Digo, vagalumes de verdade É, percebi Por aqui também não Desculpa Desculpa Eu me perdi por um segundo Deixa eu subir pra ver Por aqui Tchau, tchau. E essa coisa? Vamos lá. É você, Bill? Onde você encontra ele? Lugares diferentes. Você nunca veio aqui, não é? Eu sei que ele mora aqui, mas... Não, nunca estive aqui pessoalmente. E essa fumaça, você acha que é ele? Eu espero que seja. Bom, então... Vamos conferir. Vamos, vem. Aqui embaixo. Olha onde pisa. É uma boa queda. Você está bem? Eu estou tentando aprender a assobiar. Você não sabe assobiar. Parece que eu sei assobiar. E aí? Vamos lá. 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 Tá bom. Vem cá. Me dá o pé. Agora você abre o portal, tá? Só isso. Vamos lá. 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 Tudo para trás, assim. Essa não é a pior parte. Os vagalumes estavam tudo perto, né? É, estavam. Na esperança de... ...restabelecer o país ao que era. Bem, como eu vejo assim, talvez consiga isso. Talvez. É um trabalho do Bill. Mais alguém mora nessa cidade? Que eu saiba, só ele. Que eu saiba, só ele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara, isso é meio triste. O quê? Toda essa música aqui parada. Sem ninguém pra ouvir. Eu não sei. Isso não é certo. Vamos lá. Vamos lá. Que diabos foi isso? É, mais uma armadilha do Bill. Seu amigo é meio paranoico, né? Você está sendo gentil. Qual é a desse cara? Ele nos ajudou a trazer umas coisas pra cidade. Ele sabe como achar coisas. Espero que a gente não exploda tentando achar ele. Olha onde pisa. Você vai ficar bem. Nossa, Bill sabe usar um arco? Acho que sim. Um abraço. Ah, cara, você tem que me... Peppa! Ah, cara... Olha isso. Deixa eu usar. Eu atiro muito bem com essa coisa. Que tal a gente deixar esse tipo de coisa comigo? Podemos estar os dois armados. Um cobre o outro. Acho que não. Um cobre o outro. Olha, podemos usar isso. Tá limpo, subindo. Tá bom. Tá bom. Tá limpo, subindo. Vamos experimentar isso. Um cobre o outro. O Bill não é exatamente um cara muito estável. Quando chegarmos lá, deixa que eu falo. Entendeu? Eu entendi. Isso tem que ficar claro. Ele... Ele não gosta muito de estranhos. Tá bom. O Bill é um cara legal, mas... Ele precisa de um tempo para conhecer você. 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 Sim. Merda, olha isso. Pra trás, pra trás. Tá bom. Oh, droga. Essas coisas são muito legais. Esse é o jeito de fazer. Tá vendo isso? Afaste-se. Vamos. Fique perto. Toma. Peguei você. Droga, Bill. O que aconteceu? É mais uma armadilha idiota do Bill. Essa geladeira pode ser o contrapeso. Ok. Forte, acorda. E eu vou descer. Dentro. Joel? Merda, estão vindo. Já estou. Tchau. Jogá. Tchau, tchau. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí, o que você... não, 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 não. não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 não O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sei, muito mal. Eu sempre quis aprender. Ei, Bob Fischer, não toque nesse tabuleiro. Bob quem? Deixa quieto. Encontraram tudo? Tudo bem. Não deixem a porta aberta. Beleza. Temos que ir até o outro prédio, subindo as escadas. Vamos. Só fique comigo. Não acredito que você concordou com essa palhaçada. Você devia ter deixado eles para trás. Você não estava brincando sobre ele. Vou dar uma olhada por aqui. Lá não tem nada útil. Vá em frente, pegue o que quiser. Obrigado. Em que problema você se meteu? Onde está a terra? É um trabalho. Só uma entrega. O que vai entregar? É essa piada? Foda-se também. Espero que você saiba o que está fazendo. Esse cara está brincando. Para onde vamos, Bill? Meu outro esconderijo. Está mais para o arsenal. Espera aí. Achei que a gente ia consertar um carro. Nós? Sabe consertar um carro. Bill, só... Como eu disse, precisamos de coisas do outro lado da cidade. Eu nunca vou para esse lado, porque isso não chega em verdade. A gente está, não está. Tem uma aqui dentro. Você não respondeu a minha pergunta sobre a terra. Achei que vocês eram inseparáveis. Está ocupada. É, claro. Ocupada. Parece... Tem problemas no paraíso. É alguma coisa assim. Bom, vamos lá. E por que você não conserta um desses carros? Nossa, você é um gênio. Todo esse tempo, por que eu nunca pensei em consertar um desses carros? Ah, tá. Não seja babaca. Os pneus estão podres e as baterias mortas. Você terminou? Não quero nem pensar em como os motores estão por dentro. Só os militares fazem baterias mortas. Que troca. Infectados! Aponte e atira. Aponte e atira. Aponte e atira. Me ajude! Solte, seu desgraçado! O que é esse imbecil que se vai de mim? Que merda! Que merda! Tire esse idiota de mim! Já está! Já está! Já está! Vá! 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 Você escolheu um lugar e tanto para morar, hein? Por pior que seja, pelo menos essas coisas são previsíveis. As pessoas normais não me dão medo. Você deveria entender isso. O que é isso? Nada. Acha que esse portão segura eles? Eu tranquei, eles não têm a chave. E para que lado? É aqui, é no porão. Vamos por aqui. Bom, é aqui. Você, não toque em nada. E você, feche a porta. Coragem. Que? Preciso de uma arma. Não, não precisa. Joel, eu me viro, sozinha. Não. Olha, fica aqui. Certo. Eu vou ficar esperando vocês dois me matarem. Esse é o pior trabalho que você já aceitou. Está lá em cima. Como é que a Tess topou essa missão suicida? Foi ideia dela. É? Bom, então ela não é tão inteligente como eu pensava. Mas, que se dane. Sério, você tem que levar essa menina de volta. Eu não posso levar ela de volta. Então manda ela passear, procurar seu caminho. Eu vou te contar uma história. Era uma vez. Uma pessoa de quem eu gostava. Ah, é um parceiro. Alguém que eu precisava proteger. E nesse mundo, isso só serve pra uma coisa. Matar você. Então sabe o que eu fiz? Eu me toquei. E percebi que tenho que ficar sozinho. Bill, olha, não é assim, é... Bobagem. É assim, sim. Ei! O que eu disse quando descemos a escada? O que eu disse? Eu só tô arrumando as suas revistas. Não. Mexa! Que droga. Se você continuar bancando a babá por muito tempo, vai acabar se dando mal. Podemos continuar logo com isso. Toma. Agora vamos continuar. Antes de continuar, eu tenho uma coisa pra mostrar. Brinquedinho novo da caixa. Então, eu tenho uma coisa pra mostrar. isso é uma bomba de pregos. Tome muito cuidado. Se essa coisa explodir, ela retalha quem estiver por perto. Temos escopetas e bombas. O que vamos fazer com isso? A cada semana, uma caravana militar passa pela cidade. Acho que estão procurando suprimentos. Ficaria surpreso com as coisas que eles deixam passar. Enfim, há alguns meses, eles estavam passando e foram atacados por uma horda de infectados. Eles cobriram todo o caminhão. Ele foi direto pra lateral da escola. Ainda está lá com a bateria. Então, pegamos a bateria e colocamos em outro carro. Bingo, eu queria pegar ela, mas parecia perigoso com todos os infectados nessa parte da cidade. Mas que se dane? Joel precisa do carro, se estiver danificado. Nada. Esses caminhões são como tanques. Ele está lá parado. Pode funcionar. Vamos ver o que temos. Vamos ver o que temos. Vamos ver o que temos. Isso vai servir. Isso vai servir. Garota, eu juro, se você pegar alguma coisa... Que lugar legal. Bom, se tem alguma coisa pra confessar, esse é o lugar. É, vamos lá, coragem. Tá, não vou tocar em nada, só... Vamos ver o que temos. 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 Ah, cara. Vamos, você não precisa ver essas coisas. Já vi piores. Então tá bom. Depois desse portão, é tudo novo pra mim. Deixa comigo. Deixa comigo. Deixa comigo. Deixa comigo. Deixa comigo.